Renato Gilbardo, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, sou um videomaker nessa cidade de Foz do Iguaçu e cara, é a terceira vez que eu estou tendo que gravar esse vídeo porque a primeira versão e a segunda versão não ficaram tão boas, mas não tem problema, se a primeira não foi nem a segunda, a terceira vai com toda certeza lembrando, eu tenho um grupo no Telegram, se você não sabia que eu tinha um grupo, o link tá na descrição, esse grupo foi feito pra ser a família Edith, a comunidade Edith então lá nós podemos conversar, trocar uma ideia, resolver dúvidas, evoluir junto, porque talvez tem coisas que eu não sei que você saiba ou tem coisas que você saiba que eu não sei então é bacana nós nos ajudarmos pra conseguirmos sempre evoluir mais, então te espero lá e bora começar a evolução quase dois anos de profissão e eu percebo que eu tenho muita coisa pra aprender cara, e até quando eu tiver com 60 anos de profissão eu vou estar aprendendo muita coisa ainda e eu percebi cara, que o audiovisual é um mundo muito, mas muito, mas muito caro velho, porque tudo você precisa pagar eu acho que tudo na vida é isso, você paga até a água que você toma, a eletricidade que você usa, então é mais ou menos isso só que no Brasil você paga muito pra receber o mediano né, eu tava vendo um vídeo de uma criança gringa dos Estados Unidos que ganhou uma Sony A7S III de aniversário do pai, e eu aqui com a minha Sonyzinha A7 III lutando pra conseguir evoluir mas tá tudo certo, uma hora o destino vem e também outra coisa que eu percebi cara, é que todas as profissões, até o audiovisual mesmo, começa com um estilo de escala, um sistema de escala como assim? Por exemplo, eu conheço muita gente que começou com uma camerazinha, um celular, e foi progredindo eu mesmo comecei assim, eu comecei com uma Nikon D3100, aí eu fui pra uma SL3, agora eu tô com a Sony A7 III e agora eu tô escolhendo qual que vai ser a minha próxima câmera cara, qual que vai ser a sortuda que vai ser o meu equipamento ali cara então, nesse vídeo eu justamente pensei nessa proposta de criar um esquema de escala com base na minha experiência então, por exemplo, se eu tivesse começando do zero, qual equipamento eu começaria, ou quais são os próximos passos que eu vou dar porque eu percebo que tem muita gente que tem essa dificuldade de saber qual câmera é uma das melhores do mercado ou a que vai suprir mais a sua necessidade, então eu decidi criar esse vídeo na minha experiência e nas minhas escolhas vai que ajuda você ou a pessoa que está em dúvida, né? Então, bora pro vídeo porque eu já enrolei demais Bom, começando com a escala zero, o que é a escala zero? Você não tem dinheiro, você não tem nada pra começar, não tem clientes, não tem nada pra investir o que eu faço? Nada, você começa com aquilo que você tem, se você tem um celular, se você tem uma câmera antiga, começa com ela cara não espere comprar uma câmera top pra começar, porque eu vejo que tem muita gente que faz isso e quebra a cara porque cara, se você começa com aquilo que você tem, você começa a pegar experiência, você consegue criar um portfólio você pega ali e começa a ter clientes, começa a evoluir, se você pega e começa a juntar dinheiro numa outra profissão não, eu vou esperar ter 3 mil reais pra comprar uma câmera, pra aí sim começar cara, esquece esse pensamento, imagina só, uma pessoa que começou antes de você, com menos coisa que você ela vai ter isso aqui mais que você, quando você estiver começando então, se você está em outro emprego e está decidindo começar no audiovisual comece com aquilo que você tem e vai progredindo cara até você perceber, pô, eu não preciso mais do outro emprego, entendeu? então, eu fui assim e então eu acho que a melhor coisa que você faz é não esperar pra começar comece com aquilo que você tem, aí quando você tiver mais dinheiro, você troca de equipamento beleza, Thiago, saí da estaca zero, consegui juntar uma graninha, consegui uns clientes estou com aproximadamente 5.500 reais de orçamento, qual câmera eu compraria ou qual câmera eu compro? se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu te indicaria a SL3, eu também compraria a SL3 mas tendo em vista que a Sony começou a fabricar de novo a Sony ZV10, é difícil eu te indicar a SL3, cara porque as configurações que a Sony ZV10 tem, por mais que é uma câmera feita para vloggers são muito boas, você já vai entender bom, as duas câmeras são câmeras de sensores cropadas a SL3 hoje, no mercado, ela tá em torno de mais ou menos uns 3.500, 3.700 reais no AliExpress com a lente do kit já a Sony ZV10, ela tá em torno de uns 4.000 reais só o corpo no AliExpress o que, Thiago? Como assim você está me indicando uma câmera mais cara e ainda por cima sem a lente do kit? calma, você já vai entender cara, você vai ver que não vale a pena comprar a lente do kit mas primeiro você precisa entender porque que a Sony ZV10 é melhor que a SL3 eu não estou falando que a SL3 é ruim, tá? pra mim, a Sony ZV10, ela consegue suprir mais do que a SL3 a SL3, ela faz um Full HD de até 60 fps e um 4K até 24 fps já a ZV10, ela faz Full HD até 120 fps e um 4K até 30 fps cara então você já tem uma gama maior e uma possibilidade maior criativa do que a SL3 só que o 4K da SL3 é um 4K, não é o 4K de verdade cara é um 4K mais ou menos meia boca por quê? o 4K dela não tem uma textura tão legal ela não tem um autofoco em 4K bom o autofoco dela em Full HD é monstro é muito bom mas em 4K não funciona direito e também ela tem um crop gigantesco no 4K então não vale a pena, na minha opinião se você quiser uma câmera em 4K você comprar a SL3 já vai direto pra ZV10 e outra cara, a ZV10 você tem toda a parte de perfis de cores da Sony S-Log3, S-Log2 você também tem a parte do sistema Catalyst que é uma estabilização da Sony surreal eu já usei isso e é incrível que esse software faz então é muito bom o que eu faria? eu compraria o corpo da ZV10 por 4 mil reais e uma lente da Viltrox A23mm a Viltros 1.4 com esse conjunto você consegue ter imagens cinematográficas com desfoque de campo com uma nitidez absurda você consegue ter imagens que vão dar a devida qualidade que essa câmera consegue te proporcionar e o bacana é que a Viltrox, que nem eu disse ela tem a Viltrox ela tem uma linha para lentes e sensores cropados que são uma linha bem barata eu acho que cada uma custa R$1.500 você tem a Viltrox A23mm e a Viltrox A56mm tudo 1.4mm então vale a pena você comprar uma lente separada ao invés da lente do kit você assim, só assim você vai conseguir extrair o máximo que essa câmera consegue, entendeu? bom, vamos lá vamos elevar um pouco mais o nosso orçamento vamos para uns R$10.500 aproximadamente é um valor muito bom dá para fazer bastante coisa com esse money tem várias câmeras no mercado que conseguem atender as nossas necessidades mas teve uma em específico que me chamou muita atenção que foi o recém-lançamento da Canon a R7, cara essa câmera eu achei ela brutal porque é uma câmera que tem um sensor APS-C ela consegue fazer 10 bits 4K até 60fps tem ali um monitor flip tem toda a parte do encaixe de lentes RF que é outro mundo que eu não conheço tanto e também ela tem a curva log que é basicamente um perfil de imagem mais lavado que é a mesma coisa do S-Log3, S-Log2 é a mesma linha que te entrega um Dynamic Range maior tudo isso você consegue por R$7.700 no AliExpress então por R$7.700 você consegue uma câmera com corpo top porém a gente vai seguir a mesma estratégia com as EV10 vamos comprar só o corpo e a lente vai ser separada porque com a lente do kit você vai até ter uma imagem legal mas com o nosso orçamento a gente pode brincar mais um pouco como eu disse pra vocês, ela é uma câmera que consegue suportar lentes RF que são lentes que tem um acabamento mais prime da Canon um acabamento de metal, imagens mais nítidas e cristalinas só que eu não conheço tanto desse mundo então eu pedi ajuda pro meu amigo Marcio que ele entende mais, o cara é videomaker, programador, o cara é foda e ele me indicou duas lentes RF a 50 e a 35mm tudo 1.8 essas duas lentes, elas conseguem fazer coisas absurdas se você saber lidar com elas e outra, você já tem um corpo muito bom que entrega uma configuração muito boa e se você comprar por exemplo uma 50mm 1.8 que tá em torno de uns R$1.100 RF você vai ter uma câmera de R$7.700 mais R$1.100 dá R$8.800 então você consegue fazer muita coisa mas se você for uma pessoa que nem eu eu prefiro a 35mm, eu acho que é um range mais gostoso de trabalhar uma coisa que condiz mais com a minha visão eu iria de 35mm se você pegar a 35mm RF você vai ter um corpo de R$7.700 e uma lente 35.8 de R$2.700 então a gente vai gastar em torno de uns R$10.400 mais ou menos que cara, porra, tá feito uma câmera que entrega muita coisa com uma lente que entrega muita coisa você vai ter uma câmera que vai durar bastante tempo com um desfoque muito bom um campo muito dinâmico e também uma qualidade muito cristalina agora a gente vai pra uma parte do vídeo que eu sei que gera muita dúvida no mercado porque tem duas câmeras que a galera fica muito em dúvida de qual câmera escolher ou qual deixa de escolher ou não sabe qual escolher essa parte do vídeo foi responsável por eu ter que refazer esse vídeo porque eu indiquei uma câmera pra vocês e hoje eu compraria outra câmera, entendeu? as duas câmeras que eu estou falando uma delas é a Sony A7IV e a FX30, cara são câmeras excelentes elas conseguem fazer tem ótimas configurações por um preço muito bom por exemplo a FX30 você tem 10bit 422 você tem 4K até 120fps 4K perfil S-Log3, S-Log2 você também tem a parte do catalyste que é o estabilizador da Sony tem muita coisa que essa câmera pode fazer a A7IV pro outro lado você também tem toda a parte que eu mencionei da FX30 porém o 4K dela só vai até 60 e ainda tem um crop se você usa em 10bit mas seguindo a lógica que essas duas câmeras são bem iguais porém bem diferentes uma delas é a sensor APS-C que é no caso a FX30 e a outra é full frame a FX30 é a linha cinema da Sony então ela não é feita para foto ela é desenvolvida e otimizada para vídeo já a A7IV é uma câmera híbrida você pode tanto fazer foto muito boa quanto vídeo muito bom então percebe que eu não posso te indicar a FX30 se você é um fotógrafo eu não posso te indicar a A7IV na verdade eu posso se você é videomaker porque ela faz os dois mas analisando esses fatores cara a minha escolha seria a FX30 do que a A7IV pensei muito em indicar a A7IV quase comprei a A7IV mas talvez eu vejo que a FX30 vai conseguir me suprir por um tempo maior pode ser que eu compre a FX30 e depois de um tempo mude para a A7IV pode ser aí eu esteja errado aí vai ter outro vídeo falando galera então eu errei mas no momento eu acho que ela vai atender as minhas expectativas porque cara eu não sou um cara que faço muita foto eu gosto de fazer foto mas eu não trabalho com a foto eu trabalho mais com vídeo e cara a FX30 eu sei que ela não tem viewfinder que é aquele janelinha que você olha para tirar foto tudo bem eu já estou acostumado eu acho muito bonito o design dela toda a parte de configurações de vídeo o menu dela também é mais fácil é igual a da FX30 e eu vejo que talvez a FX30 talvez não eu percebo que ela vai ser mais duradoura com o meu trabalho e também cara eu queria na verdade sair da A7III que eu estou vendendo a A7III e ir para a A7SIII mas eu percebi que é muito caro o investimento e eu quero trocar de câmera também e começar o mundo do FPV então eu não posso gastar muito money cara porque as coisas da audiovisual que nem eu mencionei são muito caras pensando bem cara eu acho que eu sairia da ZV10 e iria para a FX30 porque eu já teria as lentes de sensores cropados entendeu então é só eu meio que vender o corpo e continuar com as lentes ou continuar com a ZV10 bom vamos levar um pouco mais o orçamento vamos para uns 20 mil reais de orçamento qual câmera eu compro eu tenho 3 opções eu tenho a Sony A7SIII a Sony FX3 e a R5 cara qual eu escolheria eu iria de FX3 porque eu estou mais acostumado com a Sony com os menus com o estilo de imagem com as cores que ela produz a R5 é uma câmera muito boa porém eu não gosto tanto das configurações dela e eu prefiro a FX3 porque a FX3 tem tudo o que eu preciso tudo que eu mencionei para vocês a FX3 tem então não faz sentido eu sair da Sony mas gente conclusão do vídeo estude muito bem aquilo que você vai comprar se você tem 5 mil reais no banco e é isso que você tem não gaste tudo com equipamento porque eu vejo muita gente gastando tudo que tinha em uma câmera em uma lente e tendo que vender isso para conseguir se manter então estude muito bem se está entrando dinheiro se você está conseguindo novos clientes se você está conseguindo avançar porque o audiovisual é um mundo muito estável nós somos autônomos grande parte que eu conheço é autônomo então as vezes no mês entra muita grana e no outro mês você tem que se manter com o dinheiro do mês passado então tome cuidado e estude muito bem quais são as suas necessidades se você faz muito mais foto eu não recomendaria uma FX30 uma FX3 eu recomendaria uma A7IV uma Sony A7S3 então estude muito bem se você trabalha com pouca luz se você trabalha com muita luz a FX30 eu compraria ela eu vou comprar ela mas eu tenho em mente que talvez uma lente mais clara vai me ajudar em pouca luz então vamos ver daqui a algum tempo eu não posso afirmar muita coisa porque só usando ela no meu dia a dia eu vou poder confirmar 100% de certeza para vocês que ela está me suprindo então gente eu espero profundamente que vocês estejam bem realizando seus objetivos afinal de contas isso é o que mais importa e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau